Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys Eu sou o Peter e nesse vídeo eu vou contar pra vocês o que aconteceu Qual foi o destino do meu spinner vermelho que caiu no chão e quebrou em mil pedaços Se você assistiu meu último vídeo com spinners, você ficou sabendo que esse spinner aqui ó Caiu no chão e quebrou em tipo vários pedacinhos Só que eu, muito insistente, tentei colar ele com uma cola super forte, estilo Super Bonder E não é que deu certo galera, olha só Ele voltou e agora voltou pra ficar A não ser que eu derrube ele no chão mais uma vez Mas aí sabe o que eu tô fazendo com esse spinner aqui? Eu tô usando ele só pra treinar assim e ficar brincando com ele desse jeito Eu não tô fazendo muitas manobras com ele que corra o risco, por exemplo, dele cair no chão, sabe? É, tô falando que não tô fazendo muitas manobras, mas olha aqui eu fazendo a manobra dos quatro dedos ó Bom, enfim, essa manobra aqui eu já tomei o crack, então eu consigo fazer ela sem derrubar ele no chão Mas por exemplo, aquelas que você tem que deixar ele assim e começar a subir e subir, ó É melhor não fazer com ele E fazer com esse spinner aqui, que é o spinner de metal Que eu já fiz o vídeo também mostrando pra vocês Esse daqui gira por muito tempo, sério Ele pode ficar aqui rodando e rodando e rodando Até o vídeo acabar, não, mentira, não é até o vídeo acabar Mas ele gira bastante, porque o rolamento dele é muito bom e ele é de metal Esse spinner aqui, se eu derrubar no chão, ele não quebra Só se eu derrubar, tipo, de cima de um prédio de 50 andares Mas enfim, ele não quebra porque ele é de metal Aqui essa parte de dentro dele, ele é todo de metal E esse daqui é de plástico Então por isso que quebrou Enfim, galera, já tinha falado que eu comprei esse daqui que é de metal Mas não tinha ainda contado pra vocês que eu comprei esse daqui Que é o meu novo fidget spinner de LED Eu ainda não tinha contado porque eu ainda não tinha comprado E aí eu comprei ele hoje e já resolvi gravar pra vocês o vídeo Gente, eu tô muito ansioso porque eu já vi em alguns vídeos E ele é muito legal Eu escolhi na cor branca porque eu acho que a cor branca aparece mais o LED, sabe? A hora que acender assim o LED, eu acho que ela aparece Nossa, como ele gira bem Caracas, ele gira muito bem, olha só Sabe o que acontece? Esse spinner aqui, ele não tem os ferros aqui nessas partes Ele não tem o peso igual esse daqui tem Tem alguns que tem enrolamentos aqui nessas partes E é isso que faz ele ganhar velocidade Porque o peso vai ficar fazendo esse movimento assim, ó E aí ele roda, mas esse daqui não tem o peso Porque ele tem só as luzinhas na ponta Ele não tem esse peso todo E mesmo assim ele roda muito bem Olha só Caraca, que legal Ele é bem leve, como vocês não podem ver, né? Porque vocês não estão segurando Mas ele é bem leve Ele é todo de plástico Mas esse daqui é de plástico mesmo É normal que ele seja de plástico E aqui no meio tem um rolamento de cerâmica também E aqui nessas pontas ele tem LEDs São três pontos de LED, né? E pra você acender o LED é só você apertar Desse jeito Olha só, galera Uou, que legal Olha E aí se você apertar mais uma vez Ele muda a velocidade das luzinhas, né? Ó Muito maneiro, hein? Uou! Bom, agora pra mostrar pra vocês Alguns truques com esse spinner de LED Eu vou pedir pra produção apagar as luzes E aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês Os truques com o spinner de LED Então Produção Apaga a luz! Galera, eu ainda estou aqui Eu não sei se vocês estão me vendo Mas eu ainda estou aqui Agora eu vou acender o meu spinner Uou! Olha só, galera Que legal De um lado ele parece ser mais colorido Mais forte as luzes Do outro um pouco mais fraco Ah, e desse lado aqui tem o símbolo também Do fidget spinner É por isso Bom, agora eu vou girar o spinner E vocês vão ver que efeito legal que ele dá Com as luzes apagadas Um, dois, três E já! Olha só, galera Uou! Que maneiro! Tomara que vocês estejam conseguindo ver isso Olha só essas formas Muito legal, não é? Agora eu vou girar para o outro lado Vamos ver o que ele faz Uou! Olha só, galera Agora eu vou ligar ele com aquele outro tempo de luz Que é essa daqui As luzes são mais fortes Agora eu vou ligar ele Apertando os botões de novo dos LEDs Como vocês podem ver Agora ele pisca em outra velocidade E vamos ver o que acontece Uou! Parece que ele fica com outras cores assim Fica por mais tempo com as cores Parece uma estrela Muito legal Luz, por favor Uou, galera Eu até suei brincando com o spinner Muito legal esse spinner de LED, não é? Eu achei ele muito maneiro Vocês viram aquelas formas que ele faz? É muito legal Agora eu vou ensinar para vocês Pera, deixa eu recuperar o fôlego aqui Pronto Agora eu vou ensinar para vocês Qual é o movimento que eu faço com a mão Para o spinner fazer aquelas formas muito legais Primeiro você tem que ligar o seu LED spinner, né? Ligar ele os quatro ou os três pontos Com todas as luzes bem fortes Aí depois você gira ele o mais forte que você puder E faz esse movimento aqui, ó De rotação com o braço Dependendo do lado que você girar o seu spinner Ele vai fazer figuras diferentes Olha só que legal Muito maneiro, né galera? Então se vocês gostaram desse vídeo E quer que eu traga mais vídeos de fidget spinner aqui no meu canal Clique em curtir e escreva aqui embaixo um comentário E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades E não vai perder nenhum novo vídeo, galera Nos vemos em um próximo vídeo, hein? Um abraço do amigo Peter Tchau! Tchau!